Uma data para reforçar a luta pela igualdade 17 de maio, marca a retirada da homossexualidade da lista de classificação de doenças pela Organização Mundial da Saúde A partir daí, demarcamos essa data como uma data de conquista para chamar a atenção para as outras inserções sociais Precisamos ainda construir mais pontes, se ver mais na sociedade, nos espaços de poder Por isso que é importante referendar esse dia como luta Mas também sabendo que as conquistas precisam aumentar e a gente precisa ampliar esse combate à LGBTfobia O Brasil ainda é o país que mais assassina pessoas LGBTs do mundo Em 2021, pelo menos 300 pessoas perderam a vida por conta da violência ligada ao preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, no Brasil Além disso, o Brasil também lidera uma triste realidade A do ranking mundial de países que mais matam pessoas LGBTQIA+. Não é habitual a gente ainda ver como você fala um país propagar tanta violência quando não chega a morte e a violência é a morte social É a exclusão, é os números também que apontam que nós não vamos à educação, que nós não temos mecanismo de inserção no trabalho Enfim, não podemos matar os LGBTs, nem física, nem socialmente Há 20 anos, Segipe conta com o apoio da Astra Direitos Humanos e Cidadania que garante a esses grupos apoio social e jurídico Apesar dos avanços obtidos perante a lei A comunidade LGBTQIA+, luta diariamente pelo respeito em poder amar de forma livre Todo tipo de preconceito tem previsão na Constituição Federal Então eu acho que a legislação pode cuidar disso Todo mundo tem a sua escolha e ninguém deve se meter Eu acho que cada um sabe o que é melhor para si Eu acho que cada um sabe o que é melhor para si